Porboletinha Porboletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para a madrinha Por ti, por ti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau Porboletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para a madrinha Por ti, por ti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau Porboletinha A giramini Tá na floresta Brincando com os amigos Que grande festa Por ti, por ti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau A giramini Tá na floresta Brincando com os amigos Que grande festa Por ti, por ti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau Gira, 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 mini Três vezes no chão Um passo pra direita Um passo pra esquerda Um passo para frente E o outro para trás Pra cima e pra baixo Dá uma rodadinha Com a gira, a mili Você dança muito mais Olha só A mili vai te mostrar Como é É só se balançar Sem pisar Só não vale pisar No pé Gira, 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 mini Sobe e desce Na palma da mão Gira, 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 mini Bate o pé Três vezes no chão Um passo pra direita Um passo pra esquerda Um passo para frente E o outro para trás Pra cima e pra baixo Dá uma rodadinha Com a gira, a mili Você dança muito mais Olha só A mili vai te mostrar Como é É só se balançar Sem pisar Só não vale pisar No pé Gira, 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 mini Sobe e desce Na palma da mão Gira, 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 mini Bate o pé Três vezes no chão Gira, 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 mini Sobe e desce Na palma da mão Gira, 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 mini Bate o pé Três vezes no chão Um passo pra direita Um passo pra esquerda Um passo para frente E o outro para trás Pra cima e pra baixo Dá uma rodadinha Com a gira, a mili Você dança muito mais Olha só A mili vai te mostrar Como é É só se balançar Sem pisar Só não vale pisar No pé Gira, 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 mini Mamãe e papai Assistindo GiraMili Os seus filhos aprendem Nomes, frutas, verduras Legumes e muito mais Educação e diversão É com a GiraMili Mili, mili beijos pra você A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte E a derrubou Já passou a chuva O sol já vai surgindo E a dona aranha continua a subir Ela é teimosa e dedo obediente Sobe, sobe, sobe E nunca está contente A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte E a derrubou Já passou a chuva O sol já vai surgindo E a dona aranha continua a subir Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe E nunca está contente Yee-haw A dona aranha desceu pela parede Veio a chuva forte E a derrubou Já passou a chuva O sol já vai surgindo E a dona aranha continua a descer Ela é teimosa e desobediente Desce, desce, desce E nunca está contente E a dona aranha desceu pela parede Veio a chuva forte E a derrubou Já passou a chuva O sol já vai surgindo E a dona aranha continua a descer Ela é teimosa e desobediente Desce, desce, desce E nunca está contente Um, dois, três indiozinhos Quatro, cinco, seis indiozinhos Sete, oito, nove indiozinhos Dez num pequeno bote Iam navegando pelo rio abaixo Quando um jacaré se aproximou E o pequeno bote dos indiozinhos Quase, quase virou Quase, quase virou Mas não virou Um, dois, três indiozinhos Quatro, cinco, seis indiozinhos Sete, oito, nove indiozinhos Dez num pequeno bote Iam navegando pelo rio abaixo Quando um jacaré se aproximou E o pequeno bote dos indiozinhos Quase, quase virou Quase, quase virou Quase, quase virou Mas não virou Olá, Mille amigo Venha conhecer a TV Giramille 24 horas por dia Sem intervalos Inscreva-se em nosso canal E não se esqueça De dar o seu joinha Diversão garantida É com a Giramille Mille, Mille, beijos pra você Se essa rua, se essa rua fosse minha Eu mandava, eu mandava ladrilhar Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhante Para o meu, para o meu amor passar Nessa rua, nessa rua tem um bosque Que se chama, que se chama Salidão Dentro dele, que se chama Salidão Dentro dele, dentro dele mora um anjo Que roubou, que roubou meu coração Se eu roubei, se eu roubei seu coração É porque, é porque te quero bem Se eu roubei, se eu roubei seu coração É porque tu roubaste o meu também Se essa rua, se essa rua fosse minha Eu mandava, eu mandava ladrilhar Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhante Para o meu, para o meu amor passar Nessa rua, nessa rua tem um bosque Que se chama, que se chama Salidão Dentro dele, dentro dele mora um anjo Que roubou, que roubou meu coração Se eu roubei, se eu roubei seu coração É porque, é porque, é porque te quero bem Se eu roubei, se eu roubei seu coração É porque, é porque, é porque te quero bem Palma, 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 palma Pé, pé, pé Roda, roda, roda Caranguejo, vecié Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, roda, roda Caranguejo, peixe é Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, roda, roda Caranguejo, peixe é Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, roda, roda Caranguejo, peixe é Caranguejo não é peixe Caranguejo, peixe é Caranguejo só é peixe Na enchente da maré Ora palma, palma, palma Ora pé, pé, pé Ora roda, 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 caranguejo, peixe é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe é Caranguejo não é peixe, caranguejo o peixe é Caranguejo só é peixe na enchente da maré Ora palma, 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 ora pé, pé, pé Ora roda, 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 caranguejo o peixe é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo o peixe é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe, é! Roda, 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 caranguejo, peixe, é! Roda, 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 caranguejo, peixe, é! Animais, objetos, português, inglês e muito mais Mili, Mili beijos pra você Meu cachorro, meu amigo, sempre alegre a pular Ele abana seu rabinho quando lata sem parar É o meu melhor amigo e pra sempre vai ser Meu gatinho, meu amigo, sempre mia de montão Ele lambe seu pelinho quando rola pelo chão É o meu melhor amigo e pra sempre vai ser Eles são muito fofinhos, gostam muito de brincar São meus amiguinhos, nunca vão me machucar Orelhas e patinhas, às vezes um rabão Lambe, lambe a minha mão Au, au, au Miau, miau, miau Au, au, au Meu cachorro, meu amigo, sempre alegre a pular Ele abana seu rabinho quando lata sem parar É o meu melhor amigo e pra sempre vai ser Meu gatinho, meu amigo, sempre mia de montão Ele lambe seu pelinho quando rola pelo chão É o meu melhor amigo e pra sempre vai ser Eles são muito fofinhos, gostam muito de brincar São meus amiguinhos, nunca vão me machucar Orelhas e patinhas, às vezes um rabão Lambe, lambe a minha mão Au, au, au Miau, miau, miau 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 Amo os meus animaizinhos Amiga e seus bichinhos Me enchem de carinho Tira Amiga e seus bichinhos Motorista, motorista Olha a pista, olha a pista Ande com cuidado, ande com cuidado Por favor, por favor Motorista, motorista Olha o poste, olha o poste Não é de borracha, não é de borracha Vai bater, vai bater Cobrador, cobrador Olha o troco, olha o troco Está tudo errado, está tudo errado Atenção, atenção Motorista, motorista Olha a pista, olha a pista Ande com cuidado, ande com cuidado Por favor, por favor Motorista, motorista Olha o poste, olha o poste Não é de borracha, não é de borracha Vai bater, vai bater Cobrador, cobrador Cobrador, cobrador Cobrador, cobrador Olha o troco, olha o troco Está tudo errado, está tudo errado Atenção, atenção Vai bater, vai bater Mamãe e papai Assistindo Giramille Os seus filhos aprendem Nomes, frutas Verduras, legumes E muito mais Educação e diversão é com a Giramille Mille, Mille, beijos pra você Parabéns pra você Hoje é o seu aniversário Parabéns pra você Sobra a vela e faz o pedido Todo mundo veio para festejar Corta o bolo, todos vão cantar Parabéns Parabéns pra você Hoje é o seu aniversário Parabéns pra você Oba! Sobra a vela e faz o pedido É pique, é pique, é pique, é pique, é pique É hora, é hora, é hora, é hora, é hora Rá, chim, bum Parabéns! Parabéns pra você Hoje é o seu aniversário Parabéns pra você Parabéns pra você Oba! Sobra a vela e faz o pedido Todo mundo veio para festejar Corta o bolo, todos vão cantar Parabéns Parabéns! Gira a milha e no safári Ia, iaô! E no safári tinha um Tucano Ia, iaô! O tuco voava pra cá, o tuco voava pra lá, o tuco voava pra todo lado Tira a milha e no safari, e no safari tinha o leão O juba rugia pra cá, o juba rugia pra lá, o juba rugia pra todo lado Tira a milha e no safari, e no safari tinha o leão O juba rugia pra cá, o juba rugia pra lá, o juba rugia pra todo lado Tira a milha e no safari, e no safari tinha o elefante O juba rugia pra cá, o juba rugia pra lá, o juba rugia pra todo lado Gira a milha e no safari, e no safari tinha o hipopótamo O juba rugia pra cá, o juba rugia pra lá, o juba rugia pra todo lado Ia ia, o juba rugia pra lá, o juba rugia pra lá Ia, ia, o juba rugia pra lá, o juba rugia pra todo lado Inscreva-se em nosso canal e não se esqueça de dar o seu joinha. Mili-mili beijos pra você! Mili-mili beijos pra você!